Olá, Trebo! Eu sou Sônia e que ela fala no vídeo de hoje, eu vou responder essa pergunta aqui. Quando o seu povo ainda era isolado, o que você se usava de sabonete? É essa a pergunta que eu vou responder. Mas já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Valeu! Quando o meu povo era isolado, eu digo meu povo, calapalo meu povo, indígenas do Alto Xingu em geral. O que usávamos de sabonete antes do contato com o homem branco, com a civilização? Eu acho que eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal. Mas eu vou reforçar aqui, responder essa pergunta, porque eu vi que essa pessoa está muito interessada em saber o que usávamos de sabonete antes do contato com a civilização moderna. Na floresta, você encontra qualquer tipo de sabonete que você quiser. Você sabe que o sabonete vem de onde? Vem da natureza. Pois, a gente extraía, que eles ainda extraem, alguns ainda extraem. Se você conhece a floresta como nós conhecemos, o sabonete, medicina, qualquer coisa que você quiser, dá selva. Ou seja, você pode extrair tudo se você conhecer. Então, é isso que fazíamos, pegávamos sabonetes da floresta. Mas como? Da árvore, das ervas, de várias formas. Mas não é todo mundo que sabe. Algumas pessoas tinham esse conhecimento, ainda têm esse conhecimento, para estar fazendo tais extrações das árvores, das ervas, de várias coisas que você encontra na selva. O espuma, só estou te dando um exemplo. O espuma da folha de pequim é um sabonete também. Você pode estar limpando o rosto, você pode estar limpando o seu corpo e outras coisas. Tem várias. Aqui, só estou citando uma delas. Porque se eu fosse estar todas aqui, nossa, esse vídeo ia demorar uma hora. Porque tem muito. Ou seja, antes do contato com a civilização moderna, a gente pegava sabonetes da floresta. Mas como? Fazendo passo a passo. Quem fazia? Algumas pessoas que têm esse conhecimento. Sim, é preciso ter esse conhecimento para saber se lavar. Se não, a gente teria várias doenças de pele. Assim que precefávamos a nossa pele. Quer dizer, ainda precefávamos. Tá bom? Então é isso. Antes do contato com a civilização, usávamos sabonetes da selva. É... E hoje em dia, o que usamos? O sabonete? Protex? Não. Hoje em dia, usamos os sabonetes que tem no mercado. Mas se hoje em dia ainda tem índios que usam sabonete da floresta, ainda tem alguns índios, sim. Ainda tem alguns índios que têm esse conhecimento e que preferem fazer uso das sabonetes da floresta. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para você aqui na floresta. Encontra-se tudo. Basta você conhecê-la e entender. Tá bom? Se gostou deste vídeo, já sabe, dá um like. Se você não gostou, tá bem? Tanto faz. E tchau!